Beleza, bora abrir os baús da semana! 100 baús de carta de Archer Veio uma carta aqui do Cromo, de Archer Uma aqui do Aldeon, duas da Formiga Uma do Ciclope Prime mais 6 aqui, e nada Bora abrir aqui as cartas de outro mundo Veio uma carta do Gaian e uma carta do Guardião Essas mais 17 aqui, veio lá Bora abrir agora a caixa do Archeon Veio mais uma carta do Gaian aqui Vamos abrir esses baús aqui do Archeon agora, de participação Eles vão pegar a minha de abertura E agora bora abrir os baús do Void Pegar a minha mais 16, algumas cartas de outro mundo 100 aqui, deixa eu pegar a minha aqui Carta de Archer, nem um ticket de evento Abri mais 100, 4 tickets de evento essa vez Abri mais 66 aqui 7 de outro mundo, nem um ticket de evento Abri de novo os baús aqui, de outro mundo Mais uma carta do Gaian, rapaz, que isso Menino, rapaz, tá caindo só a carta do Gaian agora De Archer Veio uma carta do Hnak Juntamente com a carta do Ciclope Bora pegar esse pegamento mais 16 aqui, lá na Edel Bora tentar pegar esse mais 17 aqui Aí, pô, agora acabou Todos os personagens com mais 17 Tchau, tchau